O que é o Menor LVR? Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Quanto era a pena sonho Hoje podemos desfrutar A favela puxa o bonde É só menor disposição Crescido veio da lama Maloqueiro sangue bom Ele encantou a quebrada Com o seu talento raro E foi se destacando Guerreiro mente blindado Tirou o comentário Na banca dos vagabundos E até ela se emociona Ao me ver desbravando o mundo Desculpa por todas as mancadas Se deixei a desejar Prometo ser diferente Chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri E tudo que a gente passou Obrigado na coroa Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Por dinheiro eu não me corromper Por dinheiro eu não me corromper Faço grana com a voz Olha aonde nós chegou Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho Hoje podemos desfrutar A favela puxar A favela puxa o ponte É só menor disposição Crescido veio da lama Maloqueiro sangue bom Ele encantou a quebrada Com o seu talento raro E foi se destacando Guerreiro mente blindado Tirou o comentário Na banca dos vagabundos E até a favela puxar A favela puxar A favela puxar A favela puxar Desculpa por todas as mancadas Se deixei a desejar Prometo ser diferente Chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri Tudo que a gente passou Obrigado minha coroa Eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho Hoje podemos desfrutar O dinheiro eu não me corromper Faço grana com a voz Mas eles podem errar Quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém Pra obter o meu sucesso Forte abraço parceiro Nós é o certo pelo certo